Se vai! DJ Frencura, o famoso... Ele é o quê? Agora, agora, é o implacável original do Brasil. A nova base da boa da área de Cururuku, todo mundo ligado! Constituição da nova conexão musical! Vamos lá, DJ! O Melo de Matinha! Se vai! A nova base da boa da área de Cururuku, todo mundo ligado! E aí! A nova base da boa da nossa! A nova base de Cururuku, todo mundo ligado! You must follow! Eu just wanna use! Eu just wanna be here, where he finds me! Vamos lá, snap! Olha só do Prima, olha que era! Alô, dormidado, tá da vibe! Mãe se pedindo, tá do Prima? Olha que era! Mais uma exclusiva! Conexão musical! Alô, essa gente tá comendo o brilho especial! Eu só chegando lá em frente! Olha essa mocêndra, fica aqui ó! I hope the Bodashe will have my rings! O som da vida! Eu só chegando lá em frente! Ora sonhando o lindo campeão aqui, meu! Sequência infinita lá! Eu só sigo alto! A joelha tá só começando Agora Alô, fofinho Sambulhinho, a ordem E diz aí Ela que vai especial pra ele Que tá na vibe, tá curtindo o boleto Alô, já se impactante, bota o meu Simula aí Vamos nessa turma Eu quero ver o gritinho dos conectados Vamos aí Cadê a dor da conexão musical Segura aí Vamos nessa Vamos nessa turma Sequência do ar E o que? Eu quero essa rapazinha da bola aqui comigo No comando da conexão musical Chega pra cá Chega pra cá, compadre Vamos na vez Vamos nessa turma Chega pra cá, vem comigo Coleção musical, a líder Mais uma exclusiva A joelha tá de ser Que tá na vez Vamos nessa turma Vamos nessa turma E a partir É o que? É o que? É? É? É o que? É? É? O Xerim, Xerim, Xerim Um abraço para ser o rapazador de Santos Isabel Com o Chão do Lido O Xerim, Xerim A Roteca de Santos é na área Vinha machuca O Xerim, Xerim Xampagini Xampagini Se não poder E é mais uma do Riva Mais uma exclusiva Conexão Musical Conexão Musical Conexão Musical Vamos dançar E o que a gente tem? Xerim, Xerim, Xerim Um abraço para ser o rapazador de Santos Isabel A Roteca 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 de Santos Isabel E o que a gente tem? E não a vacia Ele Cheira pra cá Deixa eu passar a baguina para a gira, bota Deixa eu passar a nossa príncia Bonito Ele o quê? Cheirinho, cheirinho, cheirinho Bota o céu, madrão E não é né Cheirinho, cheirinho, cheirinho E esse cheiro Cheirinho, cheirinho Mais uma Mais uma exclusiva Conexão Musical Olá, turma O Melodita Mais uma exclusiva Vamos lá Vamos dançar Eu já cheguei Pune Alô, Jorge Impactante Alô, Adriano, ouvindo gás Amarga Vai Eu já queira Alô, Adriano Alô, Adriano Alô, Adriano Vamos dançar, turma E o quê? O comando é dele O Brasil Alô, Adriano Já queira Alô, Adriano Alô, Adriano Alô, Adriano Essa é mais uma pancada na onda Mais uma exclusiva E o que? E me encante Só mais uma onda E o que a gente tem? 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 E o que a gente tem?